O governador José Ivo Sartori participou de mais uma edição do Tá Na Mesa da FederaSul. No encontro com empresários e lideranças, o governador recebeu uma homenagem especial. Aplaudido de pé por todos que estavam presentes no evento, Sartori agradeceu o reconhecimento e destacou as ações desenvolvidas pela atual equipe de governo. Primeiro de agradecimento, segundo que não é pessoal, tem que ser para todo o governo, toda a equipe e a todos que ajudaram a fazer essa caminhada, estão nos ajudando a completar o nosso mandato e tenho certeza que até o último momento vamos continuar fazendo o que precisa ser feito. Sartori palestrou durante o evento e respondeu a questionamentos feitos pela presidente da FederaSul, Simone Leite. A presidente da entidade também ressaltou o trabalho do governo durante esses quatro anos. Um momento muito especial para nós da FederaSul, gratidão, confiança. Foram quatro anos de um trabalho intenso na liderança do Sartori com uma equipe fantástica. Como ele mesmo diz, sementes foram plantadas, muitas já germinaram e a história do Rio Grande do Sul ela se escreve por esses quatro anos. Não foi fácil a herança e o Sartori com seu ritmo, com a sua coragem, com a sua simplicidade, com a sua integridade, conseguiu fazer com que o estado do Rio Grande do Sul fosse colocado no rumo certo. Então a gente inaltece o trabalho dele, mais do que isso reconhece e sabe que a terra segue fértil para que outros governos, mais homens, mulheres, possam colocar o seu trabalho a serviço do povo gaúcho. A reunião almoço tem como objetivo reunir convidados, empresários e executivos para a discussão de ideias, tendências, ações e projetos ligados ao desenvolvimento do estado e do país. É considerado um dos principais pontos de encontro do mundo empresarial do Rio Grande do Sul. A cada ano, o Tá Na Mesa reúne cerca de 10 mil pessoas.